As vendas da Nestled desaceleraram para 4,2% no primeiro trimestre. O maior grupo agroalimentar do mundo vê os negócios afetados pela vaga de frio polar na América do Norte, a fragilidade do consumo na Europa, onde os clientes procuram marcas mais baratas. A isto junta-se também a desaceleração em curso nos países emergentes. As vendas atingiram o equivalente a 17 mil e 100 milhões de euros, um valor aquém do esperado. Mas o grupo, que possui marcas como o Magi, Inescafé ou Nespresso, espera reatar com um forte crescimento nos próximos trimestres.